Música 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 Fala galera da Máxim Coupe Tudo beleza pessoal com você falando E vamos voltar em algumas detonadas de Calf Daddy Ghosts É isso ai, paramos exatamente aqui né Nosso cachorro saia atacando os cara aqui Que uma bruta violencia E vamos ver o que vai acontecer agora né galera O nome do nosso cachorro É Rilley Alguma coisa vai acontecer aqui Tá tenso Vamos lá, vamos lá Parece que aqui vai ser só o doido ai O 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 Cachorro é violento O 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 Beleza galera, aqui eu acho que a gente vai ter que passar no stealth, então vamos tomar cuidado, os caras já estão ali na frente, os caras já são sinistros, o cachorro só na farejada ai Mandei lá Mandei lá Tudo beleza, tudo beleza até então né O 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